Não, eu não tenho dinheiro, mas eu quero jogar algum joguinho. Relaxa, porque meus amigos, nesse vídeo eu vou te apresentar jogos para PC fraco, PC bem fraquinho. Todos os jogos dessa lista, sem exceção, pede aí no máximo 512 MB de VRAM de memória de vídeo, ou até menos do que isso. E também no máximo 4 GB de memória RAM, mas a grande maioria dos jogos dessa lista pedem só 2 GB. E o melhor de tudo, você não vai precisar piratear e colocar seu PC em risco, porque todos esses jogos estão agora mesmo custando menos de 20 reais em sua versão original. Então se prepara porque você vai querer gastar aquele dinheiro do gás, que você não podia. Vou falar aqui no seu vidinho, gasta o dinheiro do gás, vai. Ative agora o seu Windows original por um preço muito barato, meus amigos, com chave GVG Mall. Você pode clicar no link aqui da descrição, utilizar o cupom GVES para obter 25% de desconto para sair muito mais barato. O Windows 11, por exemplo, de 1148, sai só por 120 reais e 51 centavos. E para ativar é muito simples, basta acessar as configurações do seu PC, vir em ativação, colocar sua chave e pronto, seu Windows original estará ativado. A GVG Mall tem ainda chaves para ativação do Office e muito mais. Aproveitem, link na descrição. E o melhor lugar para comprar seu Gift Card com segurança, menor preço, variedade, ainda com várias formas de pagamento, incluindo parcelado, é na Rei dos Coins. Link na descrição. Em décimo lugar, temos aí o Crypt of the Necrodancer. Já ouviu falar desse jogo, meu amigo? Ele é extraordinariamente divertido, mas muito, muito desafiador. Não é um jogo fácil. É um jogo que realmente vai te prender e vai te fazer aí tentar várias e várias vezes. E digo mais, talvez você até desista e não consiga zerar, porque a dificuldade aqui realmente é alta mesmo o jogo. Parecendo ser simples, mas a questão é que é muito divertido, é extremamente satisfatório e você vai gostar da sua experiência. Aqui você se movimenta de acordo com o ritmo da música e os inimigos também se movimentam dessa forma. Então é um jogo estratégico que vai fazer qualquer um penar, exceto o Trevozinho. O Trevozinho zerou esse jogo em apenas 23 segundos, sem usar as mãos, com o monitor desligado. E o preço dele, meu amiguinho, você consegue comprar hoje na loja Nuvem por apenas R$9. Eu já comprei aqui várias chaves e aí você abre aqui, copia a sua chave, meu amiguinho. Abre a sua Steam, coloca aqui adicionar jogo, ativar um código de produto, cola a sua chave aqui e pronto. O jogo tá original na sua conta, bonitinho. Sem você colocar seu PC em risco de vírus, nem dor de cabeça, nem atrás de sites perigosos. Nada, jogo original pra sempre seu. Pra você jogar com segurança e instalar de forma prática, do jeito que o pobre merece. Afinal de contas, não é porque você é assim todo lascado que você não merece ter o melhor. E ainda no lugar eu coloco o Max Payne 2, The Fall of Max Payne. O que que é esse jogo, meu amigo? Eu aposto que a maioria de vocês conhece o 3. E a proposta, o 3 também roda em PC fraco, só que esse aqui é ainda muito mais leve. Ele perde 32 megabytes de vídeo, de vídeo integrado, meu amigo. Se der imagem, cara, se abrir um vídeo no YouTube no seu PC, esse jogo vai rodar. É mais leve do que o YouTube. E é um jogo sensacional. Jogo de tiro em terceira pessoa com bullet time. Aquela pegada Matrix, você pula de ponta, fica tudo em câmera lenta. Parece muito Matrix. A dificuldade desse jogo é alta. Sim, é um jogo bem difícil. E vai colocar aí suas habilidades de dedo à prova, meu amiguinho. Você vai ter que ter agilidade no mouse, mirar e atirar bem. A física também é muito bem feita. O level design é muito bom. É um jogaço. Então, se você tá procurando um jogo pra mirar e atirar no seu mouse, eu recomendo muito esse daqui. Principalmente se você não tiver controle, joystick. E o preço, você consegue comprar também na loja nuvem por R$14,99. Em oitavo lugar, eu coloco um jogo FPS dessa vez. O Bioshock Infinity. Não se engane. Apesar dos gráficos serem bem bonitos, ele pede aqui só 512 MB de VRAM de vídeo. Ou seja, processadores com vídeos integrados vão conseguir rodar. Porém, não pode ser um PC extremamente fraco. Você precisa ter um processador que seja um Dual Core ou um Core 2 Duo de 2.2 GHz. Processadorzinho de R$250 só não pode ser muito fraco. E 4 GB de RAM. Esse aqui é um dos jogos menos leves dessa lista. Mas ainda assim é leve. Porém, se o seu PC não for tão fraco e conseguir rodar, você tá tendo aqui um dos melhores jogos FPS já feitos. Sem exagero. Esse jogo é sensacional. Ele é divertido. A ambientação é uma obra de arte. Se passa ali numa cidade voadora, nas nuvens, meu amigo. O Trevôzinho fica encantado com a beleza desse jogo. O level design é muito bom. Você fica empolgado e se diverte. Tem sempre um desafio diferente durante o jogo inteiro. E é um jogo bem carismático. A sua parceira é uma personagem muito legal. As armas são legais. Os poderes que você pega também são legais. Os outros dois Bioshock, que inclusive são ainda mais leves, são jogos sensacionais. Só que esse aqui é o meu jogo favorito dessa franquia. Eu coloco o jogo Grindel. O que é o Grindel? É o Diablo de Bominion. Por quê? Porque ele é muito mais barato do que os Diablo. Até mesmo dos mais antigos. Sim, meus amigos. A pegada é a mesma. Aquela câmera de cima. Câmera isométrica. Que aí você desce a porrada em vários inimigos. Enquanto vai evoluindo suas habilidades. Fazendo upgrades. Montando suas builds. Diversão pura. Ação pura. Nessa pegada. Mais RPG Point and Click. Se você nunca jogou Diablo. Eu recomendo muito que você jogue o 2 também. Porém, eu acho que o original você não consegue mais achar aquele 2 antigão. Eu acho que eles remasterizaram. Não tenho certeza. Tem que ver na Battle.net. O antigão rodava fácil em qualquer PC. Já o remasterizado não posso garantir. A questão que esse sim roda em PCs bem fraquinhos. Ele pede aqui 512 MB também de VRAM. 2 GB de memória. E um processadorzinho razoável. E você consegue comprar hoje dentro da própria Steam por R$ 14. Só que essa oferta vai durar só mais algumas horas. Só que ele sempre volta nessa promoção. É só ficar de olho. Tenho certeza que muitos de vocês não esperavam ver. O nome desse jogo é Slime Rancher. Meus amigos, por mais que esse jogo pareça ser bobinho. Ele é extremamente aclamado. Todo mundo que joga adora. Pra vocês terem ideia, ele tem mais de 110 mil análises extremamente positivas. Que são as análises mais altas da Steam. Aqui você vai jogar com essa garota. Que viajou aí pra outro planeta. E agora vai tipo escolher esses pokémons. É tipo um jogo de pokémon diferente em primeira pessoa. Pega recursos. Uma parada meio sobrevivência. E se tem uma coisa que o pobre entende é de sobreviver. Por mais que os gráficos sejam muito bonitos. Ele é muito bonito assim porque é um gráfico cel shading. Só que olha aqui. Ele é bem leve. 512 MB de VRAM. 4 GB de RAM. E um dual corezinho de 2.2 GHz. Dragon Ball Zinoverse. Meus amigos, esse jogo tem uma história própria. Aqui tem toda uma questão de voltar no tempo. E alterar a história do anime principal. Então tá todo mundo alterando. A história tá mudando. Estão fortalecendo os vilões ali que estão ganhando. Da galera do Goku. E você vai ter que criar o seu personagem. E consertar essa bagunça temporal que tá acontecendo. O jogo é bem legal. Bem levezinho. E você consegue comprar ele hoje por 12 reais e 59 centavos. Dentro da própria Steam. O Zombie Army Trilogy não tem como. Quando esse jogo entra em promoção. Eu tenho que recomendar ele pra PC fraco. Segura na pistola é para os fracos. Aqui a gente gosta de cano longo. Não é, Trevôzinho? É, meus amigos. Sniper é o forte desse jogo. Você pega a Sniper. Mira naquele zumbi. Atira. Você vê aquele bullet time incrível. Acontecendo de um jeito extremamente satisfatório. É um jogo que é diversão do início ao fim. Puramente arcade. Sem enrolação. Sem história. Só gameplay. É um jogaço. E é o meu favorito da franquia. E ele tá custando hoje, meu amiguinho. Só R$8,00 dentro da própria Steam. Isso aqui é mais barato do que aqueles jogos piratão de PS2 de 10 anos atrás que você comprava na feira. Enslaved. Esse aqui é, sem dúvidas, um dos melhores jogos de aventura que você pode jogar aí no seu PC fraquinho. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Só R$5,00. Você tá maluco? R$5,00 na loja nuvem. Você vai entrar na loja nuvem que tá por esse preço. Metade do que você pagava no preço aí de um jogo do Play 2. Piratex. E meus amigos, aqui você vai controlar o Monkey. Que é totalmente inspirado naquela mitologia do Goku e do Black Mithyukong. É a mesma coisa. A diferença é que o pau que ele segura aqui não cresce. Diferente do Goku e do Black Mithyukong. Você vai ter a sua parceira ali que você encontra de um jeito meio inesperado logo no começo do jogo. Ela tá com uma coleira na sua cabeça. E se você não fizer tudo que ela manda, essa coleira te mata. É. É tipo um casamento convencional. A coleira é como se fosse uma aliança. É mais velho aí, vai entender. O jogo tem um combate muito bom. Elementos de plataformas sensacionais. Há escalados, pulos. O parkour desse jogo flui muito bem. É tudo muito bem feito. A história é muito boa também. Os personagens são carismáticos. Você vai pegando carisma com essa dupla. E o final é surpreendente, meus amigos. Não fica curioso. Não vai ver o final no YouTube, não. Joga e veja o final por si só pra não estragar a sua experiência. A melhor franquia de jogos super-herói de todos os tempos. Batman Arkham City Game of the Year Edition. Tá só R$14,39 na loja Nuvem. E por mais que os gráficos sejam impressionantes até hoje, olha isso aqui. Ele é muito leve. 2 GB de RAM, 512 só de VRAM. E um processadorzinho vagabundo, meu amigo. Esse jogo é a perfeição. História perfeita. Combate perfeito que vários outros jogos copiaram depois desse. É Mad Max copiando. É Shadow of Mordor copiando. Fora o Stealth também que é maravilhoso. Você planar pela cidade é muito bom também. Esse jogo é extraordinário. Masterpiece total, 10 de 10. Pra mim, sem dúvidas, um dos melhores jogos já feitos. E meus amigos, eu platinei e fiz 100% no Spider-Man 2 lá do PlayStation 5. E olha só. Na minha opinião, não chega nem nos pés desse aqui. Eu tô falando. Star Wars Battlefront 2 é edição clássica. Olha só, cuidado. Tem um remaster que saiu aí recentemente que é muito mais pesado. Esse daqui é o jogo que foi lançado em 2005. Você encontra essa versão aqui na loja Nuvem. Tá escrito aqui entre parênteses Classic 2005. Ele tá só por R$5. E os requisitos são ridículos. 256 MB só de memória RAM. 64 MB de vídeo. Um Pentium 4. Qualquer PC do mundo roda isso daqui. E o jogo é extraordinário. Ele tem uma campanha que é divertidinha. Basicamente é o moda ali de jogo principal. Em formato de campanha. Mas a grande graça desse jogo é você montar a sua partida. Colocar o time de lá. Colocar o time de cá. Jogar contra os bots. E jogando e usando os heróis. Esse aqui é um clássico. É um jogaço. Eu recomendo pra todo mundo. Listona aqui pra você. Em breve eu trago mais. Se inscreve. Ativa o sininho. Vejo vocês nos próximos vídeos.